Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Bristete Família da Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve os casados e tem a ver com autonomia, quanto de autonomia, quais são os limites que um casal precisa colocar para que siga bem esse relacionamento, principalmente no que diz respeito aos parentes, a outras pessoas, até amigos e até entre na relação entre eles, como desenvolver limites que são saudáveis para esse casal. Vamos tentar trabalhar esse tema de forma prática usando alguns exemplos. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a importância da autonomia no casamento. Quando nós nos casamos, nós já abordamos alguns episódios que falam sobre isso, o marido deixa pai e mãe para se unir à sua esposa. Então agora eles precisam cuidar da própria família, cuidar da própria casa, tomar as próprias decisões. Eles ainda devem se valer, obviamente, de conselheiros, de gente que possa ajudar. Contudo, agora eles são responsáveis por suas decisões. Eles agora têm autonomia e eles precisam desenvolver isso cada vez mais. Então esse peso, essa responsabilidade é importante. Já vimos casais que ao se casarem, dependeram e dependem muito dos seus sogros. E isso não é saudável. Não é saudável para quem está casado, não é saudável para os parentes, acaba sendo uma relação conturbada. E se você está numa situação como essa, eu sei que em alguns momentos a vida pode ter descompasso, que a gente precisa desse tipo de ajuda. Mas isso não pode ser o modus operandi permanente. Isso tem que ter uma alteração. Precisa ser por um tempo e precisa buscar essa autonomia. Quais são, então, esses benefícios? É que o casal agora vai poder desenvolver a própria identidade. Todo mundo que sai de sua casa tem coisas boas e tem coisas que não são muito boas. O pastor Jeremias até costuma dizer que cada um vem com a sua mala. E nessa mala não dá para vir só as coisas positivas. Vêm as positivas e vêm as negativas. Isso serve até para o nosso DNA, a nossa herança genética. Vamos ter os nossos filhos e a gente vai passar para frente essa herança genética. Então, nós temos o comportamento familiar, nós temos princípios e valores, nós temos até recursos financeiros, até traços físicos e assim por diante. Então, quando viemos de outra família, viemos da nossa família, nós temos essas coisas para poder compartilhar. E agora, na nossa família, a gente vai construir a nossa identidade. Quais são aquelas coisas que são boas, mas que não se encaixam nessa nova família? Quais são as coisas ruins que de jeito nenhum vai ter na nossa família? E quais são as coisas que, mesmo sendo ruins, a gente não conseguiu retirar completamente, vai estar lá presente? Então, a gente precisa criar a identidade dessa nova família e aqueles que estão ao redor, que são os parentes, precisam respeitar essa autonomia dessa família. Não é incomum na família a gente ter críticas, né? Critica o novo casal, critica a maneira de criar os filhos, acha que deveria ser desse jeito, aquele outro. Então, os palpites podem vir. E é muito importante o casal e também os parentes desenvolverem essa maturidade de respeito nas decisões do outro. Afinal, eles é que vão colher tanto os frutos positivos quanto negativos. Com isso, não estou dizendo que a gente não possa aconselhar, não possa dar dicas. Muitas vezes, nós somos salvos por aqueles que têm mais experiência, mas quem está construindo a sua família precisa ter autonomia para pensar como que ele vai dirigir a sua casa. Então, o primeiro tópico que nós temos aí é esse, a importância da autonomia no casamento. Segundo, é estabelecer limites saudáveis. Aqui eu vou ler um versículo que pode ser aplicado para a gente, que diz assim, Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Aqui é Provérbios 25, 17. É mais ou menos assim. Não fique demais na casa do seu vizinho, do seu amigo, nem dos seus pais, nem o sogro na casa dos seus filhos, porque uma hora isso pode cansar. Já aconteceu de você receber uma pessoa na sua casa por respeito, por consideração, mas você disse, poxa, eu não queria receber ninguém agora. Isso é muito atuante na fase da adolescência, criança, em que as crianças, adolescentes querem ficar muito juntos e não têm limites. Fica várias horas na casa do amigo e a gente sabe que chega uma hora que isso cansa. Os pais às vezes falam, Filho, deixa esse final de semana a gente ir mais tranquilo, né? Porque essa presença exaustiva pode trazer esse cansaço. E isso pode ser levado para a nova família. Quando tem a intervenção de parentes ou quando eles são extremamente dependentes dos seus parentes. Então, tem gente que se casou e almoça todos os dias na casa dos sogros. Alguns casos raros, isso pode dar certo. Mas na maioria, isso pode gerar uma dependência que não é positiva. Às vezes não tem mais opção, né? De repente, quem cozinha fala, pô, não queria cozinhar todo dia. Assim não, mas parece que eu não tenho outra opção. Então, avós devem, podem, é uma bênção quando ajuda com os netos, mas a obrigação da criação das crianças é dos pais. Os pais é que têm que criar. São os pais que têm que prover, inclusive, né? Os avós podem ajudar? Podem, mas essa dependência não é sadia. E é importante os pais se responsabilizarem a si mesmos por aquilo que tem a ver com eles. Então, cuidado com essa insistência na casa do seu próximo. Serve para a relação de amigos, serve para os seus filhos, que às vezes estão muito na casa dos outros, ou os outros na sua casa. Tem hora que a gente tem que estabelecer o limite e dizer horário, tal horário voltar, né? Ah, papai, mamãe, me chamaram para poder almoçar lá. Não pode almoçar todo dia. Às vezes a pessoa que oferece, oferece de boa, óbvio, quer agradar, mas, mais uma vez, a certeza de que talvez tem que alimentar mais um lá, em algum momento isso pode trazer desconforto. Então, a gente tem que ter um limite, um equilíbrio, e isso faz muito bem, e é a palavra de Deus que fala. Então, o que a palavra de Deus fala, nós precisamos colocar em evidência na nossa vida. Outra questão aí dentro disso, às vezes a gente tem a dificuldade de lidar com a resistência dos familiares. É quando talvez venham as críticas sobre a maneira como a gente faz, que tinha que ser diferente, e tudo mais. Mais uma vez, a boa conversa pode ajudar muito. A pior maneira da gente tratar na família é com não dar ouvidos, ser uma pessoa indiferente, fazer caras e bocas, reclamar do que aconteceu. Lembre-se, o que aconteceu não adianta reclamar. Ah, eu queria que fosse diferente, mas não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Já aconteceu. Então, se já aconteceu, se já aconteceu, tente ver como é que você corrige da agora para frente. Porque reclamações, murmurações, só chateiam. Então, tenham essa disposição de conversar. E se for possível, evite confrontos. Confrontos só devem ser travados se for extremamente necessário para que haja mudanças. Tem coisa que não adianta entrar em confronto. Tem coisa que é perda de tempo. Tem coisa que é preciosismo. Tem coisa que tem a ver com a sua vontade ou da vontade de seus parentes. Então, tem hora que a gente tem que flexibilizar ou dizer o não com mais jeito. Certo? E a gente achar o melhor caminho para poder estabelecer uma convivência sadia em família. Terceiro tópico que a gente vai abordar é cultivando relacionamentos equilibrados. E dentro desse assunto, nós temos aqui Colossenses, capítulo 3, 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor que é o vínculo da perfeição. O amor como vínculo da perfeição é quando nos ajudará a ter relacionamentos equilibrados ao tratar principalmente do que nós acabamos de falar, de conflitos. Se nós aplicarmos isso, amor, que é o vínculo da perfeição, no trato, a gente vai conseguir resolver vários problemas. Então, para poder ter relacionamentos equilibrados, é necessário manter respeito e cordialidade. Respeitar. A Bíblia coloca como um alto padrão de identidade do crente a humildade. A humildade é você ter o outro superior a si mesmo. E com isso, você respeita essa pessoa. Porque geralmente com quem você grita, que você destrata, que você bate de frente, é porque falta respeito. A gente acha que isso é intimidade, né? Mas é um nível que a gente acha de superioridade e rompe com respeito. Então, respeito, cordialidade, é muito importante. Outra questão importantíssima é investir tempo de qualidade. Cada casal tem uma estrutura familiar. Alguns, por causa das circunstâncias da vida, precisam trabalhar muito. E não são poucos casais, a gente já viu nessa situação. A situação de trabalharem de manhã, de tarde, de noite, poucos se encontrarem. E com isso, passarem longos anos casados, mas poucos se conhecerem. é necessário ter tempo de qualidade juntos. Aí você pode falar, pastor, é fácil falar quanto você pode reservar esse tempo. A gente não tem condições. Bom, tem sim. Você consegue reservar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora? Consegue. Faça os cálculos. Veja o momento que vocês batem agenda e sejam intencionais, propositivos, porque aí vocês vão conseguir ter um tempo juntos. Agora, quando a gente junta, a gente descobre coisas lindas do outro, mas também pode dar umas faíscas. Há um casal, eu não estive mais com eles, se eles assistirem isso aqui, seria até bom fazer um contato para a gente saber como é que estão. Mas eu lembro que um trabalhava de noite e o outro trabalhava de dia. Não se encontravam. Então, enquanto um estava em casa, dormindo, o outro estava trabalhando e vice-versa. Pediram para que Deus pudesse abrir uma porta e trabalhasse no mesmo turno. os dois foram então trabalhar de dia. Passaram a ganhar um pouco menos por causa disso, mas foi uma decisão sábia. Mas sabe o problema que eles tiveram? Passaram a brigar. Passaram a ficar muito tempo juntos e agora estavam brigando. Olha só, isso pode acontecer. Isso aconteceu na pandemia. Gente que estava fora de casa, trabalhando, trabalhando, depois ficou dentro de casa tempo demais, deu um pizil. isso mostra que o convívio de um com o outro está desequilibrado. Então, para ter relacionamentos equilibrados e saudáveis, a gente tem que gastar tempo junto. E nesse tempo junto, a gente vai vendo as coisas que precisam ajustar. Quanto mais você dirige o carro, o seu carro, mais você conhece ele. Nem todo mundo lava o seu próprio carro, mas se você lavar o seu próprio carro toda semana, você vai conhecer cada parte do seu carro. inclusive você vai falar assim, ó, esse risquinho aqui não tinha não, ó, esse risquinho aqui não tinha não. Por quê? Porque você conhece. Agora, se você não lava, você não conhece. Se você não dedica tempo, você não conhece. E assim em relacionamentos. Se você não dedica tempo, você não tem como conhecer, mesmo que você esteja com essa pessoa todos os dias. Às vezes, você faz uma viagem juntos, mas não conversam. Então, precisa ter tempo junto e tempo de qualidade. Tempo de qualidade é dando atenção para o outro. querendo saber sobre o outro. Ouvir o que o outro pensa. Há casais que um fala muito e o outro fala nada, né? Às vezes tem esse desequilíbrio. Quem fala mais, tem hora que tem que, ó, fechar a boca. E quem não fala, tem que ser estimulado para poder falar. Então, temos essas três dicas aqui no que diz respeito ao nosso tema da autonomia no casamento. Primeira importância é a autonomia. Ela é importante. Desenvolve uma nova unidade. Desculpa. desenvolve uma nova identidade. Segundo, tópico é estabelecendo limites saudáveis. Tudo na vida precisa de limites. E, às vezes, o casal tem que conversar. Quais são os limites que estão sendo rompidos que estão te incomodando? Que, às vezes, a esposa tem dificuldade de falar para o marido, olha, tem coisa aí que os seus pais, sua irmã, seus irmãos estão fazendo que não está sendo legal. tem que conversar. Eu sei que isso é difícil, mas funciona tanto para um lado quanto para o outro. E depois, falamos sobre cultivar relacionamentos equilibrados, harmoniosos, saudáveis. Que Deus te abençoe na aplicação de cada um desses temas para que você possa ter autonomia no seu casamento, bom relacionamento com seus parentes. E autonomia no seu casamento é importante destacar algo. você passa a ser responsável pela sua casa. Você cresceu, você casou, você formou uma família. Agora, cuide da sua família. Lute por ela. É a família que Deus te deu. Deus te abençoe. Continue nos acompanhando porque toda semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Siga a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixe seu comentário, envie para outra pessoa, isso sempre ajuda a gente a ir mais de novo. Deus te abençoe.